E aí galera, vou compartilhar com vocês agora uma modificação de mapa, o apartamento Rios de GTA Online, como vocês já podem ver aqui ó, que eu já estou entrando pela garagem, tá? A localização no mapa é aqui ó, Muiolande em Los Santos, tá? Então está aqui ó, trazido diretamente de GTA V, foi ajustado perfeitamente aqui no cenário, vocês podem ver como está tudo encaixadinho aqui com as texturas em alta definição e tudo mais ó. Pode ter acesso aqui, as cadeirinhas também, né? Olha só que legal. É possível você entrar pela casa, vamos dar uma olhada por fora aqui de longe ó. Olha aqui ó, como que ela fica né? Bem legal ó. Que foi adaptado aqui. E para entrar é no ícone vermelho aqui ó. Então vou deixar o link de download aí na descrição do vídeo, para vocês testarem. Só adicionar direto na pasta do mod loader. Loader que funciona tudo ó, olha só que perfeição aí ó, as texturas dos aparelhos, até um celular aqui ó, tocando música de yoga. Olha que bonito que ficou né? Faca, vidros ali transparente com os produtos, micro ondas, as tauba, fogão, bebidas, frutas. Olha só que bonito tá a casa, e é grande hein? Olha o raio de um com iPod. E a sala de estar, também ó, bonita pra caramba. Os livros, tudo em HD, dá pra você ler aqui a, as páginas ali do, a capa do livro ali né? O nome do livro. Então não é possível descer aqui também ó, pra vocês verem aqui ó, olha só. As tomadas também ficou muito bonita né, bem realista. A estrutura 3D, vários detalhes. Todas do GTA Online né, LA Hills. E olha aqui ó, os livros, dá pra você ler também ó, a capa do livro aqui. De tão nítido que está. E é isso aí galera ó, tem a máscara aqui do, do máscara. Mesa de, de relaxar, ó, relógio. Tá? E é isso aí, eu vou deixar o link de download na descrição do vídeo. Pra vocês fazerem o download aí. E adicionar na sua pasta do mod loader, ou mod loader. Beleza então galera. Então, fui!